Alô galera, eu sou o Neguinho da Velha Flor, dando um alô, que eu estou participando da campanha LAR TORRES DE MELO, na terceira coletânea do Clube do Samba, cantando o samba, se eu pudesse, com a menininha Giovanna, grande italiano. Eu e grandes nomes do samba nacional e local vamos estar nessa campanha, campanha do LAR TORRES DE MELO, LAR TORRES DE MELO. Passa nas óticas de NIS e adquire já o seu disco e você vai estar ajudando nessa campanha maravilhosa que é do LAR TORRES DE MELO. Beleza, beleza? Tamo junto galera!